Oi gente, meu nome é Katelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um tutorial, dessa vez sobre a Netflix. Eu sei que muita gente já sabe, mas tem gente também que ainda não sabe e é por isso que eu vim explicar nesse vídeo como que você pode estar fazendo pra assistir seus filmes, séries na Netflix sem que você tenha internet. É muito importante falar que eu não vou estar ensinando nenhum esquema, nenhum atalho, nada que seja ilegal ou que não exista no próprio aplicativo da Netflix. Eu vou estar mostrando aqui como você pode estar usando ferramentas do aplicativo pra você estar conseguindo ter as suas séries disponíveis offline. Lembrando que nem todos os filmes, nem todas as séries são liberados pra gente estar usando dessa forma, tá bom? E isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a Netflix, então eles liberam alguns títulos e alguns eles não liberam pra gente estar fazendo o download. Se você gosta de vídeos tutoriais como esse, já deixa seu like porque ajuda muito a gente e também se inscreve no canal porque ajuda muito a gente a crescer. E se você conhece alguém que ainda não sabe como estar assistindo offline na Netflix, já aproveita e compartilha esse vídeo com essa pessoa pra que mais gente possa estar conhecendo esse recurso que já é tão popular, mas muita gente ainda não conhece. Então, bora conferir como fazer isso no aplicativo da Netflix. Então, gente, eu abri aqui o aplicativo da Netflix, tá? Essa aqui é a home do aplicativo normal, tem as coisas que você vai estar assistindo, dicas de filmes, de séries pra você assistir, o normal que vocês têm aí no aplicativo de vocês também, tá? Eu vou mostrar como fazer o download dos filmes e séries e onde que você consegue estar acompanhando o que foi feito o download. Bom, vamos lá. É muito simples, gente. Você clica aqui num filme, numa série e já vai aparecer aqui embaixo a opção de baixar. A maioria dos filmes e séries tem essa opção, tá vendo aqui? Mas é importante dizer que nem todos têm essa opção. Ó, os originais Netflix, eles sempre têm, tá vendo? Filme, série, eles sempre têm. Mas alguns não originais, como o Grey's Anatomy, também tem a opção de baixar. Mas sempre tem alguns que não tem como baixar. Por exemplo aqui, How to Get Away with a Murder, não tem como baixar. Então, realmente, não tem o que fazer nesse caso. Você tem que achar um título que dê pra baixar. Vamos lá ver como faz. Você clica aqui em 1, clica em baixar. Ele já começa a baixar automaticamente. Aí você pode entrar aqui e você vai ver que ele tá baixando o episódio que você parou. Ou se você ainda não começou a série, né, ele baixa o primeiro episódio, como é o caso de Cobra Kai aqui. Como nessa conta ninguém assistiu, ele já começa a baixar o primeiro episódio. Se eu tivesse no episódio 5, 6, ele já ia baixar o próximo episódio. Vamos lá. Outra opção é você entrar na série normal. Aqui, ver informações. E vamos supor que você tá na conta de outra pessoa, sei lá, ou não tá salvo aqui. E você quer baixar um episódio específico. Quero baixar aqui, ó, episódio 9. Você clica aqui e você consegue por pra baixar um episódio específico. Ah, quero baixar o 9, também quero baixar o 7. Mas o 8, não. Não tem problema, ele já começa a pôr na fila pra fazer download esses episódios que você escolheu. Então, vocês viram que é bem simples, né, gente? É bem simples. E você pode gerenciar esses downloads todos aqui na aba Downloads que você encontra na Home. Então, aqui, por exemplo, ele separa por séries, tá? Então, aqui, ó, Gris Anatomy. Tá baixando dois. É Bridgerton. Não sei se eu deixei... Ó, deixei dois baixados, tá bom? Então, nesse caso, eu já assisti esses episódios que foram baixados. Então, é só você clicar aqui e excluir download. Só vai sair dos downloads, mas é claro que a série vai continuar no aplicativo normal. Então, você pode até baixar de novo, se você quiser. Lembrando que esses downloads ocupam espaço no seu celular. Ó, aqui, ó, Riverdale tem um episódio que eu assisti faz tempo. Então, vou excluir o download. Então, você consegue ver tudo por aqui. E a Netflix tem um recurso bem legal que é esse Smart Download que está ativado, tá bom? Aqui explica como é que funciona, que é aquela questão de que quando você termina um episódio, ele já baixa o próximo episódio, tá? Ele só funciona por Wi-Fi, então você não precisa se preocupar com os seus dados. E é uma coisa bem legal. Ó, tá vendo aqui? O primeiro episódio de Glee foi baixado. Você pode excluir, se quiser. E aqui, ó, não tem nada aqui. Exibir mais episódios, você vai ver os de Glee. Aí é a mesma coisa que eu falei. Você pode baixar qualquer episódio que você quiser. A velocidade vai depender da sua internet, tá bom? Então, você tem que estar com uma conexão boa aí, mas depois você pode assistir sem conexão nenhuma. Ó, vamos ver se baixou aqui, ó. O de Cobra cai e já baixou. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, desligo a internet, desligo os dados. E vocês vão ver que dá pra assistir normalmente sem ter internet, porque ele já está baixado. Então, ó, já começou aqui. A série já começou a passar. Então, é isso, né, gente? Vocês viram que realmente funciona, tá bom? É uma coisa que muita gente já conhece, mas ainda tem muita gente que também não conhece. Então, gente, esse foi o tutorial bem rapidinho de como você pode estar baixando os seus filmes, as suas séries preferidas, pra você estar assistindo offline na Netflix. Depois, tente fazer isso aí no seu celular, no seu computador. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que a gente vai estar respondendo tudo que a gente souber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aqui de like, porque ajuda muito o canal. E também se inscreve, porque aqui tem muitos tutoriais bem legais. Temos uma playlist que vai estar aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Se você tem outra sugestão de outro tutorial que a gente pode estar fazendo, deixa nos comentários também, que a gente vai estar atendendo a todos os pedidos. E não se esquece de conferir as coisas bem legais que tem no nosso canal. A gente fala de filme, de séries, novelas, jogos e muita coisa bem legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!